Ele é caboclo, é camada, na cachoeira passou Vem ver seus filhos na terra, trazendo bem e o amor Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Pra combater a mandinga, correu a gira, girou Os pales de todo mundo para o espaço levou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Com pensamento em meu pai, nada tenho que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Com pensamento em meu pai, nada tenho que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou O que é que eu quero? Eu quero! O que é que eu quero? Eu quero! Eu quero! O que é que eu quero?